Servidores e servidoras, professores e professoras, essa luta é a luta mais justa que nós podemos lutar. É para revogar o novo ensino médio, que de novo não tem nada. É retrógrado, destrói a educação pública, prejudica os professores e professoras, os estudantes e é apoiado pelo Eduardo Leite. É uma vergonha que na abertura do último concurso público, ele tenha desconsiderado as humanidades. Eu, que sou professor de história também, me senti atacado e nós sabemos qual é o objetivo desses governos, quando fazem essas escolhas. Assim, como utilizava como principal argumento que não poderia pagar, os 14,95%, porque o governo federal não fazia o repasse da perda do ICMS. E no momento em que o governo Lula faz o repasse, ele simplesmente se cala e continua com o mesmo argumento de antes. Por isso, a bancada do Partido dos Trabalhadores, o nosso mandato, está à disposição dessa luta e iremos até o fim pela dignidade não só dos professores e professoras, mas de todos os servidores e servidoras das escolas e também do serviço público do Estado do Rio Grande do Sul. Até a vitória sempre e um grande abraço!